É o fim do cheveti Já era, acabou Que? Que? Peguei a camera Peguei a camera Que? 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 Mentira Não rapaziada, tão cortando meu cheveti Mano tem um monte de gente cortando meu cheveti Que isso Mano olha ali Tá sem roda, sem nada, vocês tão vendo? Rapaziada Ah porque os caras tão fazendo isso com meu cheveti Não mano Tem muita gente cortando meu cheveti rapaziada Tenho certeza que é o que tá gravando um vídeo Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar ele Foi o C Nelto que chamou esses caras Foi o C Nelto Foi o C Foi o C Nelto Só porque a gente vai mudar de casa não tem lugar Vai Vai Mas vai cair Não! Mas vai cair Brrr Vamos a cair Ai meu Deus Vai cair Brrr Ah, que que? Meu Deus MEU DEUS! PARA! SEGURA! PARA! O que está derrubando? O que está derrubando? O que está derrubando? O que está mexendo? Olha lá, está quebrando! É o Gabs! É, Gabs! O que você está fazendo? Não é só tranqueira, vai ficar aí! Não, Gabs! Nós vamos fazer funcionar, Gabs! Por que você tem raiva do bagulho? Não pressa mais, mano! Isso aí tem que desfazer, ela está velha! Não, papapapá! O que é? Não, vamos terminar a bateria! Acabou com o negócio, está brava! Vai para lá, vai para lá! Olha a bateria novinha lá! Bateria! Mano, já acerraram! Cerraram tudo! É o que você queria fazer! Mano, não tem mais nada dentro do carro! Não tem nada! Tem só tranqueira! Os bancos! Como que eu vou fazer a ligação direto aqui? Não, a bateria eu não me emprestava, aqui era mura! Não, a correia aqui está boa, é que está funcionando! Aham! Ixi! É a motor de aviões e tem uma hélice! Meu par de... Irmão, quem te chamou aqui? Fala! Fala a verdade, quem te chamou aqui? Fomos convidados, né? Quem te chamou? Fala, fala, fala! Quem te convida! Quem te chamou para vir aqui em casa? Fala! Fala! Entramos aí de dentro, né? Foi o Elton? Fala a verdade pra mim! Foi o Elton? Esse cara aí que... Grava vídeo para o Youtube, né? Ele não quer falar, moxa! Nossa, velho! Ah, meu bom obrigado, senhor! Olha o gato lá, olha! Olha o gato! O que é isso? Vamos parar tudo! Cuidado com as minhas delas! Meu Deus do céu! Dá uma reta aqui! Meu parceiro! Cuidado! Vem cá, ó! Quem te chamou aqui? Cadê ele? Ó! Vamos fazer o seguinte? Ixi! Foi C? Fiz pra maldade! Eu não sei de nada! Vem cá, vem cá, vem cá! Obrigado pelo serviço, pode ir embora! Vem cá mesmo, cara! Tem que ganhar um troquinho aí, bicho! Você vai pagar? Nove meses que eu tô... Você vai pagar por isso aqui! Foi Deus que abençoou aquele camarada ali cá pra mim! É, olha lá! Olha a cara dele lá, ó! Olha a cara dele! Mas o que você vai fazer com isso aqui, meu parceiro? Vai vender no ferro velho, cara! Na sucata? Isso! Isso aqui futuramente vai virar outro carro! Eles vão vender, vai ferro velho e derrete! Deus o livre! Que carro será que vai virar? Que eu não quero comprar, não! Eu acho que vai sair outro fusto! Mano, isso aqui vai pegar fogo na mão de outro pião, meu parceiro! Vai! Isso aí transforma em Harley dele! Ô, meu chegado! Qual que é o seu nome? Aparecido! Aparecido! Aparece aqui, por favor! Aparecido! Aparecido! Aparece aí! Da onde você apareceu que você chegou aqui já desmontando o carro inteiro? De Cambé! De Cambé? De Cambé, rapaz! É longe, hein! E você vai levar o carro inteiro! Sabe o que eu queria? Eu não sei se tem como, mas sabe aquelas bagulho que fecha o carro no quadradinho? Aquelas garras, né? A gente não tem preguiça, né? Você sabe o que é? É! Pra magaiar o carro assim, ó! Prensa! Sabe aquelas garras que fazem o carro virar quadrado? Tem isso? O cara vai vir, não é? Lá tem! Lá tem? Eu posso ficar com o quadradinho? Aí você vai ter que comprar de volta! Ah! Meu! Não, mas ela não tem essa prensa que você tá falando de prensar! Vem aqui é uma garra, um caminhão caçamba com uma garra! Não, ele vai vir aqui pegar, né? Lá eles amassam tudo isso aí! Amassa tudo? Eu posso estar no dia que amassar? Então você tem que ir lá na empresa! Eu vou lá! Na seletiva, você sabe onde é? Mas aí você vai levar o carro lá? Você vai vender pra lá? Então o rapaz vai vir buscar! Ah, eu acho que você fica rico da energia da viagem! Não, beleza! É hoje que vai fazer? O que dia que vai fazer? Ele vai passar pra mim e eu não sei se... Passar pra ele e vai agendar o dia com ele! Fechou! Eu tô nesse dia! Tá bom! Rapaziada, a gente vai fazer então... Hoje é a despedida então do meu chevette! Ele vai embora! Vai estar sendo desmontado! Tô pegando todos os órgãos fritais deles! Parece um defunto que a pessoa vai arrancando as coisas boas! Parece que passou um caminhão por cima! Rindo embora! Tudo! Parece um caminhão! Passou por cima! Meu parceiro! Tá triste hein! Mas depois a gente vai pro enterro! A gente vai no luto! Vai fazer o enterro de chevetinho que a gente vai ver ele sendo a massa! Todo mundo de terno preto! De luto! A gente vai dar um minuto de silêncio assim pro chevette! E do nada agarra! Vai agarrar! Vai ser massa hein! Vai! Vai na paz irmã! Vem cagundé! Cuspim de ferro! Olha os caras desmontando o carro! É graças! Vai me dar 50% do carro hein! Oxi! O que é isso? Tá desmontando ué! Vai vender mano! Vai vender no ferro meu parceiro! Pai! Ô! De verdade mesmo? Tô chateado com vocês hein! Aí você vai lá na seletiva e você pede pra você entrar lá que a gente deixa filmar lá! Sério? Vou lá então! Você vai ver pra mim? Vejo! Então eu sei que falou o cara né! Eu que arrumo todos os braços! Foi você né! Eu sabia que foi você! Por isso que eles vão pedir na nota do chevette! É! Porque tipo é tudo legalizado! É! Quando você compra, quando você vende e quando vai dar fim tem tudo a nota! O processo de baixa! E se eu não tivesse dado baixa no chevette ainda? Aí você ia ter que dar baixa! Aí eles nem vinha tirar o carro! Pera rapaziada! De verdade mesmo! O motor aqui tá bom! A carcaça não é muito boa não! Não! Depois daqui não vai ficar mesmo! Olha lá! Não, eu não quero comprar nada! Mano, esse cara tá me vendendo o carro que é meu! É! O carro é meu! Você acabou de vender pra eles... Se tá dando pra eles e eles quer te vender... Mas quanto que eu tô ganhando nesse negócio aqui? Olha a parecida! Quanto que ele tá ganhando? Dinheiro! Quanto que você vai comprar de mim? No quilo! Não, não! Não, não! Eu não vou cagar nada! Não vou pagar nada! Não vou pagar nada! Como assim? Você que vai ter que me pagar pra me tirar essas coisas aí! Como? Como assim? Além de você pagar pra tirar você tem que comprar ele depois! Tem um rapaz aqui que é sócio meu e nós tem que... Qual o seu nome? Tem uma mão de ouro! Jairo! Jairo! Jairo Aparecido, o Jairo Aparecido... Rapaziada! Tá levando o Chevet... E eles vão levar por um valor simbólico de mil reais! Aeee! Isso é muito bom! Muito bom! Olha o Gabs lá... Olha! Ô, vamos arrancar esse teto então? Rapaziada! É o fim do Chevetinho, mano! Já era! Acabou! Veste a tardeira aí, cara! Olha! Não, não, não! Não, 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 rapaz! Não, 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 meu Deus do céu! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, dá uma cortada! Pega ali! Ai, meu Deus do céu! Mano, dá um medo! Olha o cara do Renan! Vai lá, Léo! Dá uma ousada também! Ô, de verdade mesmo! Vai ter atestado aqui não, viu? Vamos fazer o seguinte? Não cortar essa bicicleta! Olha, você arrancou o foro, bagulha! Não, vai tirar tudo! Chamou no teto! Rapaziada, vamos desmontar aqui o chevette, vamos ver do jeito que o bicho vai ficar! E... Mano! Aparecido! Chega aqui! Boa sorte de ser! Bom trabalho! Tá com a marreta, meu parceiro! Aí você canta aquela música assim... Coitadinha da Ivete, facilitou estragado o seu chevette! Olha! Mete a marreta! Agora, parecido! Aparecido! Ele era milhão! Tem show! Agora é com show! Vai, cara! Aparecido! Já que eu apareço por aí! Rapaziada, eu peguei esse tanquinho pra cortar o chevette agora! O que o Gabi fez? Já ficou mil reais, mãe, cara! Quebrou a marreta do ônibus! Tem um molequeiro aqui, trabalhando, desmontando caminhão! Mano do céu! Olha! Gabi do céu! Tá novo de novo! Tá novo de novo! Gente, dá isso aqui! Que isso aqui não é pra ficar na mão de criança, não! Vem cá! Vem cá! Vamos mexer! Vem cá! Deixa eu dar um passo aqui! Aquela chave ali, ó! O Gabi! Olha a chave! Vem cá! Quando você tá na porta, Peguei a marreta, meu parceiro! Tome! O que aconteceu? Meu Deus... E o medo de voar na canela? Mano... Ahn alto! E o medo desse barbô voar na perna? Uhhh. De novo! Tome! 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 Moz! Boa, ropa! Um desci, meu parceiro! A chave! xeré de conversinha tomou na canela acho que esse lado ainda ta preso vai ter que tombar pra esse lado ai cadê a faquinha? cadê aquela faquinha? o cinto ta segurando cuidado, cuidado olha virou uma banheira ai dentro chama meu parceiro isso aqui é o xeré de conversinha que eu queria ter feito quando ele andava mas eu não consegui fazer dois mil anos atrás mano do céu, massa hein top assim agora hein papo, papo, papo rapaziada dá uma analisadinha nesse servetinho ah mano, esqueça tudo meu parceiro vai ah meu parceiro é isso aqui que eu to falar liga ai o seu aparecido dá pra ligar o motor liga ai, liga ai pra dar uma martinha ligar o meu ali faz um varião dá pra conhecer né nervoso mano você ta acabando com o carro né quer comprar aquele ali pra vocês morrerem? não não chega de mulher só não funciona porque eu tenho a roda se tiver na roda ligava facinho aham de verdade mesmo já era o xeré de esse carro da alegria hein mano vixi, a maior diversão ou quando eu editava esses vídeos com esse xeré de aqui eu cascava o bico morri da risada não, eu mano tenho certeza que os melhores vídeos do meu canal foi com esse servetinho porque mano era muito engraçado isso ai deixa eu dar um chutão nessa porta pra ver, você abre? não vai abrir não vai abrir não vai abrir vai vai que muda? ah tá no chão é é isso meu parceiro mano vim de servetinho ó tem que pagar pra levar ainda tem que pagar pra levar ainda o que? o que que você falou? não manda a chave lá pra você mandar uns milhares tá bom tá em promoção tá em promoção você não tem que me dar mil reais pra levar o chevetinho não? ó agora de verdade falando sério ó você tá só pra rapaziada entender você vem aqui você vai levar o carro embora e você vai vender ele no ferro velho quanto você acha que dá de dinheiro um carro desse? ó tipo assim no ferro velho ou de verdade um carro limpo desse aqui sem motor sem nada vai dar no mínimo 450 quilos ele limpo aham e quanto que é o quilo? 70 centavos o quilo 70 centavos o quilo e isso dá quanto de reais? faz a conta aí de tudo não dá uns pouco que dá 1500 né? fazer celular 1500 quilos é ah em média mais ou menos quanto que dá um carro 75, 75, 350, 700 1.050 reais 1.050 reais? top fez a boa hoje meu parceiro bate e ganha mais mil de cê levando ele e 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 com motor cê acha que como? não então esse motor tipo você acha que dá pra vender a parte? tipo olhando o carro inteiro assim quanto que cê acha que cê vai ganhar de lucro em cima dele? uns dois mil reais? ah eu acho que não né cara não? não é porque é eu vou eu vou tirar esse motor aqui depois o máximo que o cara vai dar no motor esse aí é 300 ah então uns 1500 garantido eu certeza ah top bom né? bom 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 vai pegar uma boa e esse daqui? esse daqui é quanto? esse daqui é quanto? esse daqui não ganha nada né? bom mesmo esse daqui o chevez ganha o chevez tem lata é é chevez é tão isso também né eu vou arrancar aquele outro eu vou arrancar em cima é que que cê acha de cê arrumar ele pra cê? pra cê dar umas voltas na Você acha que então aqui você vai ganhar, tipo, na pior das hipóteses, você vai ganhar mil aqui, mil aqui, mil o seu? Não, mil, cada um não dá não. Não dá milão cada um. Não dá milão? Dá nada. É no máximo quinhentão cada um, é no máximo. Ah, que tal, e você tá tirando esse aqui? Você acabou de falar que ganhava 1.500 aqui? Não, nos três carros. Ah, nos três carros. Nos três, porque esse aqui vai dar 450 quilos, por aí. Ah, entendi. Entendi, eu pensei que você ganhava 1.500 só no Chivete. Eu falei, carai, você rachou, hein? Eu ia virar um tubo, né? Aí você rachou, meu parceiro, entendi. Então é tipo, quinhentão aqui, treventão aqui, 400 estão ali. É, legal. Mas tá bom, né, o cara me deu. Top. Não, top, top. Beleza. Fechou. Depois passa a chave, Pires, lá que eu vou te mandar um dinheiro lá pra você arrancar essa lata velha da nossa casa. Fechou, meu parceiro? Manda lá pro menino, o que ele tá trabalhando com o Flávio, né? É o que ele chama de Boto lá aqui no Rio. O Boto, você tá falando? É o... O Gordão? O Fabrício. Fabrício, é? Fabrício. Fabrício? Fabrício. Fechou. Vamos mandar pra ele, hein, cara? Vamos mandar pra ele. Fechou. É nóis, tamo junto. Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. E o senhor e seu trabalho também. Desculpa a brincadeira. E é isso, meu parceiro. É, a gente tá arrancando todas essas coisas velhas aqui de casa, esse cemitério de carro, porque a gente vai se mudar, tá, rapaziada? A gente precisa se livrar de tudo isso aqui, mano. Tem muita coisa nessa casa, a próxima casa provavelmente não vai ser tão grande assim. É... Faço algumas brincadeiras ou outras que o chevetinho vai embora, mas ele realmente tem que ir embora, mano. Já não serve mais pra nada, tá aí largado. É... Tem que mandar as coisas embora, essas coisas velhas mesmo. E igual eu falei, eu quero comprar um chevetinho novo pra deixar o bicho, mano, alinhado, tá ligado? Pra deixar o bichinho bonitinho, porque eu gostei do carro, gostei do chevette, mano. Chevette não quebra, né? O bagulho é... Mano, vocês gostaram muito e eu quero, tipo, fazer o bagulho, um kitzão turbo. Vocês falam pra mim reformar o chevette. Mas, gente... Não dá. Sem condições, mano. O carro tá muito destruído. Toda vez que eu tentava fazer o bagulho profissional, o Renato destruía mais ainda, capotava. Depois que jogou do guindache, já era, percebeu. Perdeu. É isso. É... O dia que for ter o luto dele de verdade, que ele for amassar o aparecido, você vai aparecer pra me dar um salve, né? Aparecido Rocha. Aí, ó. Eu sou seguidor de vocês. É? Então fala pra rapaziada deixar um like aqui. Você tem... Tem fia? Nada? Mulher? Nada? Nem fio, nem nada. Poxa, o que você fez sua vida inteira? Caralho! Tô com medo! Trabaiar, né? Trabaiar! Trabaiar nas fias, né? Trabaiar. Trabaiar pra você dar um salve aqui no vídeo. Tá desanarcia. É isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.